Que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai dancer Vai ver pra você ir embora Ai, canta, pode acreditar Que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar A semente do amor segue em frente, não se abamora Que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar